Há uma coisa que eu não vou fazer, o jogo que interessa tanto ao doutor António Costa de demonizar o Chega para, através dele, dividir a direita e perpetuar a esquerda no poder. Eu isso não vou fazer, eu não vou dar para essa conversa. Eu vou-me relacionar com todos os partidos políticos na base daquilo que eles são, são partidos políticos. Alguém tem algum problema com o Chega, acha que o Chega é alguma coisa que a Constituição não consente, então lide com o Chega no plano jurídico. A partir do momento em que o Chega ou qualquer outro partido vai a votos e tem votos, falar de cordões sanitários em relação ao Chega e depois achar-se muito bem que, por exemplo, o PCP que tem, que convida organizações terroristas como as FARC colombianas para a Festa do Avento, que faz festas com morais da Revolução Bolchevique, que não era propriamente um paradigma da democracia porque não era sequer democracia e acha que aí nunca fez sentido cordões sanitários, é para mim uma coisa muito estranha. Há uma coisa que eu quero que perceba muito bem, Sofia, porque é para mim importante. Tudo me separa do Chega. Mas eu não confundo Chega partido com os eleitores de Chega. E eu não quero o CDS crescer a apocar quem vota.